Jornal da Manhã Tenho 54 anos, sou casado, tenho um filho com 28 anos e tenho uma filha com 20. Sou natural de Castelpaiba, resido na Malveira da Serra há 36 anos e trabalho aqui na Câmara há 32 mais o IVA. Sou encarregado operacional, faço a distribuição do serviço aos colegas, tomo conta aqui do Parque Machal Carmona, o Hipódromo, Casa Santa Maria, o Farol de Santa Marta, o Parque Estacionamento de Cascais Próxima, a Eca, a Cabana e o Parque Palmela, que me faz a quase um total de 14 hectares, entre 12 a 15 quilómetros por dia. E então optei pela bicicleta que para mim é mais rápido e é mais funcional, mas também faz bem à saúde. Estou habituado, mesmo até ao fim de semana, tenho bicicleta em casa e também faço aqui o circuito do Incho, Cascais, Malveira. Estou a pensar em comprar uma bicicleta elétrica e aquelas agora os preços já estão a ficar mais acessíveis e estou a pensar em comprar uma elétrica e fazer o trajeto de bicicleta elétrica casa-trabalho e trabalho-casa. Estou a pensar em comprar uma bicicleta elétrica e a largura a lei pode se aproximar do T-C-A-T-C-Há-T-A. Estou a pensar em comprar uma mulher que você está comprando para mim é mais fácil de fazer o trajeto do T-C-A-T-C-Há. Obrigado.